Oi, você está no novo quiz bíblico. Responda 15 perguntas sobre a Bíblia Sagrada. Se inscreva em nosso canal e aumente seus conhecimentos bíblicos conosco. Vamos começar. Pergunta 1. Qual profeta fez flutuar um ferro no Rio Jordão? Elias. Eliseu. Samuel. Ou, Isaías. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Alternativa B. Eliseu. Segunda Reis capítulo 6, versículos 1 ao 7. Pergunta 2. Quem foi lançado em uma cova de leões? Sadraque. Mesaque. Abed-Nego. Ou, Daniel. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Alternativa D. Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 16. Pergunta 3. Em qual dos livros está escrito sobre a visão de ossos secos? Amós. Daniel. Ezequiel. Ou, Isaías. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Resposta correta. Alternativa C. Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 ao 10. Pergunta 4. Por quantos dias Lázaro esteve morto? Dois dias. Quatro dias. Seis dias. Ou, sete dias. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Alternativa D. Daniel. Pergunta 5. Que presentes os magos do Oriente ofereceram para Jesus em seu nascimento? Pão, leite e mel. Prata, ouro e diamante. Ouro, incenso e mirra. Ou, roupa, calçado e perfume. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Alternativa C. Ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 11. Pergunta 6. Quantos anos a filha de Jairo tinha quando foi ressuscitada por Jesus? 5 anos. 8 anos. 12 anos. Ou, 15 anos. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Alternativa C. 12 anos. Marcos capítulo 5, versículos 41 e 42. Pergunta 7. Em qual cidade vivia Zaqueu? Cesareia. Berseba. Jericó. Ou, Samaria. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Alternativa C. Jericó. Lucas capítulo 19, versículos 1 e 2. Pergunta 8. Qual alimento os corvos levavam para Elias pela manhã e à noite? Pão e mel. Pão e carne. Pão e leite. Ou, gafanhotos e mel. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. 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 Alternativa B. Pão e carne. 1ª Reis capítulo 17, versículo 6. Pergunta 9. Quantos profetas de Baal foram envergonhados e mortos por Elias, o profeta do Senhor? 100, 250, 380, ou, 450. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Resposta alternativa D. Resposta correta. 1ª Reis capítulo 18, versículos 22 ao 40. Pergunta 10. Quem esteve três dias sem ver, sem comer e beber em Damasco? Silas. Barnabé. Saulo. Ou, Estevão. 10 segundos para a resposta. Resposta. Resposta correta. Resposta correta. Resposta correta. Resposta correta. Resposta correta. 1ª Reis capítulo 9, versículos 8 e 9. Pergunta 11. Quem interpretou os sonhos de Faraó? Daniel. Moisés. José. Ou, Abraão. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Resposta correta. Resposta correta. Alternativa C. José. Gênesis capítulo 41, versículos 1 ao 37. Pergunta 12. Quem foi o avô de Davi? Salmon. Obed. Aminadabe. Pérez. Ou, Pérez. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Alternativa B. Obed. Culte capítulo 4, versículos 13 ao 17. Pergunta 13. De quem Jesus disse, que dos tais é o reino dos céus? Dos apóstolos. Das crianças. Dos doentes. Ou, dos discípulos. 10 segundos para a resposta. Resposta. Pergunta correta. A alternativa B. Das crianças. Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14. Pergunta 14. Quantos homens Nabucodonosor viu dentro da fornalha ardente? 2. 3. 4. Ou, 5. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Alternativa C. 4. Daniel capítulo 3, versículos 23 ao 25. Pergunta 15. Qual a semelhança dos homens que o cego de Bethsaida viu ao ser curado por Jesus? Animais. Frutos. Folhas. Ou, árvores. 10 segundos para a resposta. Resposta correta. Alternativa D. Árvores. Marcos capítulo 8, versículos 22 ao 26. Chegamos ao final do vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Deus abençoe. Até o próximo vídeo que preparamos para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.